Olá pessoal, tudo bem? Hoje o tema da nossa aula vai ser periodontia, tá? Vamos falar dos conceitos iniciais da Pério, tá bom? Com biologia do periodonto. Vamos lá comigo? O resumo da nossa aula, a gente vai estudar o que? O periodonto, lembrando, são os dois tipos, periodonto de proteção e periodonto de sustentação, também chamado de periodonto de inserção. Vamos falar da mucosa oral, nós sabemos que são de três tipos, mastigatória, especializada e de revestimento. Vamos resolver algumas questões de concurso acerca desse tema e vamos falar dos instrumentos utilizados para raspagem, tá? Vamos começar com o primeiro tópico de periodonto, vamos falar do periodonto de proteção. Gente, toda vez que a gente fala de periodonto de proteção, a gente está falando da gengiva, tá? Nós temos que lembrar que são dois tipos de gengiva, marginal ou livre e a gengiva inserida. Algumas provas, bem poucas, mas cobram como gengiva aderida, tá? É o sinônimo de gengiva inserida. Vamos para a característica da gengiva marginal ou livre. A cor dela é rosa, a consistência é firme e ela circula a cervical do dente, tá? Já volto nela com a imagem. A inserida, a consistência também, ela é firme e resistente, aspecto de casca de laranja, o aspecto dela, né? Quando ela está saudável. Quando ela está uma gengiva inflamada, esse aspecto de casca de laranja some, desaparece, por causa da inflamação. E o limite dela, limitada pela gengiva livre e a mucosa alveolar. Vamos ver como. Na primeira figura, nós temos aqui, ó, a gengiva marginal ou livre, a gengiva inserida. Você está vendo essa linha aqui? Essa é a linha mucogengival e aqui embaixo a mucosa alveolar, tá? Coloquei essa imagem aqui também, gente, mais de perto, para que vocês possam ver esse é o aspecto de casca de laranja, tá? Vamos lembrar também que a gengiva marginal ou livre, ela se prolonga e forma a gengiva interdental, que nos dentes anteriores tem forma piramidal ou triangular, porque os dentes anteriores a gente tem o quê? Ponto de contato e nos dentes posteriores a gente não mais tem ponto de contato e sim área de contato. Então, a gengiva, a papila interdental nos dentes posteriores, eles têm a forma de cela, ele é assim, que concurso adora e chama de quê? Área de couro, tá? Gravem isso aí porque cai. O próximo periodonto é o periodonto de sustentação e, como eu disse a vocês, pode ser chamado também de periodonto de inserção. Não está errado, não. São três elementos, ligamento periodontal, o osso alveolar e o semento radicular, tá? Vamos lá. O semento radicular, eles têm quatro tipos, tipo 1, 2, 3 e 4, tá? E eles são divididos em dois formas de classificação. Vamos falar assim, a primeira, tipo 1, que é um cimento acelular e afibrilar. Tipo 2, acelular e fibrilar. Tipo 3, celular, com fibras intrínsecas. E tipo 4, celular e fibrilar. Que fibras são essas? Estratificado, misto, tá bom? É cobrado em prova também que o semento é chamado de primário, tipo 1 e 2. Por quê? Primário é também chamado de semento acelular. E o secundário é o semento celular, ok? Vamos lembrar das fibras do ligamento periodontal, tá? São quatro. Colágenas, oxitalâmicas, reticulares e elásticas, que eu cariosamente chamo de core, tá? Procurem esses métodos pra vocês, que facilita muito na hora da prova. Fibras do ligamento periodontal. Crista alveolar, horizontais, apicais e oblíquas. Lembrando que essas oblíquas podem também ser chamadas de oblíquas ascendentes ou descendentes. E são mais abundantes, tá? Que eu chamo de chão, tá? É uma forma fácil da gente gravar. E as fibras gengivais, que são circulares, dentoperiósticas, dentogendivais e transeptais, ok? Gente, aconselho que vocês aprofundem esse assunto em livro, tá? Vendo qual é a característica de cada um, de onde sai, certo? O concurso gosta de cobrar isso também. Vamos lá. Falei que a gente ia falar da mucosa oral, né? Que são de três tipos. Mastigatória. Toda vez que a gente falar de mucosa oral mastigatória, estamos falando de gengiva inserida do palato duro. A mucosa oral especializada dorso da língua, que é onde tem as papilas. Aqui a gente não tem papila. Aqui a gente tem papila, ok? E de revestimento é todo o restante, tá? E as curetas de grace, quem lembra? Vamos lá? Um e dois dentes anteriores. Três, quatro dentes anteriores. Cinco, seis dentes anteriores e pré-molares. Sete, oito dentes posteriores e oito e nove também dentes posteriores. Os dois, gente, ou desculpa, sete, oito dentes posteriores e nove e dez também dentes posteriores. Os dois vestibular, faces vestibulares e linguais. Aí nós entramos com onze e doze posteriores faces mesiais. Treze e quatorze posteriores faces distais, tá? Botei a figurinha aqui só pra gente lembrar que curetas são essas, tá? Gravem, por favor, o número e a região do dente, tá, gente? É uma questão fácil e dada, mas se a gente não souber, a gente não tem nem como chutar, né? Porque concurso adora cobrar da gente essas pegadinhas. Vamos praticar agora? Vem comigo. Primeira questão. Conhecer os componentes anatômicos, histológicos e fisiológicos do periodonto é de grande importância para que se possa compreender as condições que ditam os parâmetros de normalidade dos tecidos periodontais. Didaticamente, o periodonto pode ser dividido em periodonto de proteção e periodonto de sustentação. Assinale a alternativa que representa os componentes constituintes do periodonto de sustentação. Vimos o quê? Toda vez que a gente falar de periodonto de proteção é gengiva marginal ou livre, inserida ou aderida, tá? Periodonto de sustentação, ligamento periodontal, desculpa, semento e osso alveolar. Então, qual é o nosso gabarito aqui? A gente fala de periodonto de sustentação. Então, esquece gengiva, ó. Aqui sai. Apenas osso alveolar tem gengiva, sai. Gengiva sai. Gengiva sai. Então, letra A, né? Questão, assim, o anunciado é bem grandinho, mas a questão é praticamente fácil, né? Vamos pra outra. Qual o feixe de fibras colágenas? Não. Cuidado, gente, com essa palavrinha. Não está envolvido na união do dente com o osso alveolar. Quem é que une dente ao osso alveolar? Ligamento periodontal. O que a gente viu? Quem são as fibras do ligamento periodontal? É o nosso chão. Crista alveolar, horizontal, apical e oblíquas. Então, vamos lá. Crista alveolar, é. Oblíqua, é. Horizontal, é. Então, fibras transeptais. Que fibras são essas aqui? São as fibras gengivais. Não é isso? Gen que a gente viu. Gengivais, ok? Uma questão agora de curetas de tipo Gracie. Vamos lá. Estão indicadas para superfícies dentárias. Nós vimos 1, 2, 3, 4 dentes anteriores, né? 5, 6 anteriores e pré-molares. Ó aqui. 7, 8 posteriores, faces vestibulares e linguais. 9, 10 a mesma coisa. 11, 12, que é o gabarito da nossa questão. Mesial de dentes posteriores. 13, 14 distais de dentes posteriores. Então, o nosso gabarito é a letra C. Mesiais de dentes posteriores. O ligamento periodontal posiciona-se entre o osso alveolar e o semento radicular. O dente é unido ao osso por feixes de fibras colágenas, dos quais não se incluem as fibras. Vamos lá de novo. Fibras celulares. Por que? Aqui é a mesma coisa. Ligamento periodontal é nosso chão. Crista alveolar, horizontais, apicais e oblíquas. Então, crista alveolar é, oblíquas é, apicais é, horizontais é, celulares. Prontinho, gente. Ficamos por aqui hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.